Bom dia pessoal, começando mais um dia por aqui e como vocês podem ver o dia está lindo, mais frio, essa noite fez menos três e nossa foi gelado para dormir, mas agora esse solzinho já apareceu, então está tudo ficando bom. Hoje a gente vai seguir lá para o Mount Cook para fazer uma das caminhadas mais esperadas dessa viagem e vocês vão com a gente, mas primeiro vamos tomar café. Tchau, tchau. Chegamos, bora pegar essa trilha, e ver essas imagens que já estão incríveis, não tem nem o que falar, é só conferir. A gente está indo agora fazer uma trilha que chama Hooker Vale Track para ver o Mount Cook. Bom, o Mount Cook é o monte, ou a montanha, mais alta aqui da Nova Zelândia e desde o início do século XX, mais de 80 pessoas já morreram tentando chegar no topo da montanha e isso daí fez com que o Mount Cook fosse considerada a montanha mais mortal da Nova Zelândia. É claro que a gente não vai subir, óbvio, olha bem para minha cara, eu não tenho cara de quem sobe montanhas, mas a gente vai chegar lá pertinho e vamos ver tudo dessa trilha maravilhosa e mostrar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus. E a gente chegou ao fim dessa trilha e não tinha maneira melhor de terminar. Foram seis quilômetros, a gente fez em mais ou menos umas três horas só o caminho de ida, porque cada lugarzinho que a gente parava era uma imagem diferente, era uma foto. Impossível não se apaixonar por esse lugar. E ali na frente fica o Mount Cook, que é a montanha mais alta da Nova Zelândia. Então é isso aí, galera, ó. Aqui a gente finaliza essa trilha agora. Vamos fazer o caminho de volta muito mais rápido que o da ida. Com certeza. Tivemos que parar várias vezes para fazer várias imagens, mas eu espero que vocês tenham curtido. E é isso. E você está vindo para a Nova Zelândia, quer fazer essa trilha? Não deixa de fazer, gente. Sério, é um dos pontos altos da nossa viagem. A trilha tem uma estrutura fantástica, maravilhosa. Qualquer pessoa pode fazer, você faz no seu ritmo, você faz o tempo que você quiser, você pode fazer ela até a metade, enfim, vale muito a pena. E se você está interessado em fazer uma road trip como essa, pegar o Motorhome e tal, fala com o pessoal da Motorhome Trips, porque sério, é tudo em português, é uma empresa brasileira, com o contato das melhores empresas de motorhome pelo mundo. E os caras são muito gente fina, então eles vão te ajudar, eles vão te dar o melhor preço em qualquer lugar que você queira ir. Eles ajudaram a gente e é por isso que a gente está aqui realizando essa viagem incrível. Obrigado. 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 Obrigado.